Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou fazer um vídeo dando opinião sobre produtos de beleza da marca V-Beauty, acho que é isso, que é esses produtinhos aqui, ó. Depois eu vou tirar uma foto e vou pôr pra melhor tirar foto, porque tem seu condicionador, ó, pra ver melhor. Essa luz aqui não tá muito boa. E esse é o Body Splay. Se eu virar essa, vocês não conseguem ver muito. E também vou falar da máscara. E do shampoo, só que o shampoo já acabou, o frasco, a máscara também, ó, tá acabando, já era nem ter feito isso há muito tempo. Tem quase nada aqui, acho que dá pra uma ou duas vezes. E são da mesma marca de uma escova. Eu ganhei praticamente tudo junto. São da mesma marca de uma escova de... Aquelas escovas que seca e modela ao mesmo tempo. É... Escova secadora. Não é a rotativa, tá? Ela é... Ela é normal e... A escova, ela não tá aqui porque ela é muito pesada. E eu só tiro mesmo quando eu vou usar e... E raramente eu uso. Então, a escova, ela é... Boa. Muito boa. Eu ainda apanho pra usar porque eu não tenho muita prática com essas coisas. Então, eu ainda apanho um pouco pra usar. Mas mesmo eu apanhando, eu que não tenho jeito pra coisa, eu... Eu lido bem. Desativar aqui o meu celular. E... Agora, os produtos. O shampoo, gente, eu usei duas vezes e eu não gostei. Pro meu cabelo, ele não foi bom. E eu dei pro Arthur. Esse kit aqui que vem... Eu andei pesquisando. Eu ganhei, mas eu andei pesquisando. Esse kit aqui, ó. Que vem o shampoo, o condicionador, o body spray, a máscara. Ele, ao todo, ele fica em torno de 400 reais. O shampoo, o Arthur acabou usando. O Arthur gostou. Ele até queria outro. Só que ele falou, ah, não. É muito caro. Então, vou voltar pro meu Eucebe da vida. Porque eu e ele, a gente usa o mesmo tipo de shampoo. Eu só me adaptei com o Eucebe. Sabe aquele Eucebe pro cabelo misto? Que ele é verde. A tampinha dele em cima é bem rosa. Um rosa bem forte, assim. Então, esse é o meu Shampoo diário. É o shampoo que o meu cabelo se adaptou. Eu lavo meu cabelo... Uma vez... Um dia sim, um dia não. Eu não lavei ele ontem. E hoje ele tá ainda, ó. Bem legal. À noite, lá pra tardezinha, à noite. Que ele vai tá mais engordurado. Ah, também depende dos produtos que eu uso. Quando eu faço escova, que eu uso o Body Spray, eu sinto que o meu cabelo, apesar do meu cabelo ter melhorado muito, 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 depois que eu comecei a usar esse Body Spray e a máscara, eu comecei a reparar que toda vez que eu faço a escova e uso o Body Spray, não sei se é porque eu uso muito, ainda não aprendi a lidar. Meu cabelo fica oleoso muito mais rápido. Então, eu tenho que lavar todo dia. Mas eu não uso a escova todo dia. No máximo, uma vez por semana, uma mesma assim, é bem difícil. Eu tô usando mais quando eu saio pra algum lugar, assim. E eu não tô saindo. O condicionador eu tô usando porque o Arthur não usa condicionador. O cabelo do Arthur é bem oleoso também, ele não usa. Ele tá mais ou menos aqui. Mas eu também não curti muito, não. Eu acho que deixa o meu cabelo bem pesado. Em compensação, a máscara é maravilhosa, gente. Eu passo umas duas vezes por semana, eu enluvo o cabelo. Pra quem não sabe, enluvar o cabelo é fazer assim, pegar com creme e passando, fazendo assim, trasmecha, pra ele entrar bem dentro. Aprendi com o Estúdio N, né, cabeleireiro. E... É... Eu uso umas duas vezes por semana. Só que além dessa máscara, eu uso o condicionador. Eu vou alternando os produtos. Eu tenho o Novex, que era até então o meu condicionador. Ele era o meu hidratante que eu usava todos os dias no lugar do condicionador. Aí o Arthur comprou um shampoo seda pra ele. Quando chegou aqui, ele era o condicionador, então eu tô usando também. Então, assim, eu uso o condicionador... Um dia eu uso o Novex. Um dia eu uso esse condicionador aqui. Na outra vez eu uso o condicionador, o outro condicionador que tá lá. E uso a máscara. E a cada quinze dias, eu uso o... Uma hidratação da Lola Cosmetic, que é aquela de abacaxi. Gente, aquilo, pra mim, se eu pudesse, eu faço... É que eu... São coisas... Esse produto também é mais caro. Mas... Ganhei. Quando a gente paga, a gente acaba... Querendo que renda mais, então a gente usa menos. Mas aquela hidratação da Lola é fantástica. Então, assim... As notas que eu vou dar pros produtos da V-Buddy. 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 Condicionador e shampoo descartado. Eu não vou nem dar nota que pro meu cabelo ficou uma droga. O Living Spray Bifásico aqui é 12x1. Eu vou dar uma nota... Uma nota 7, vai. E pra máscara, eu realmente gostei. Tá? Eu vou dar uma nota 9. Então, condicionador e shampoo, não vou dar nota, porque... Pro meu cabelo não deu certo. Pro Living, uma nota 7. Porque apesar de eu achar que o meu cabelo deu uma melhorada depois que eu comecei a usar, eu acho que quando eu uso, ele fica mais oleoso, mais pesado. E pra máscara, uma nota 9. Isso é a Débora falando pro cabelo dela. Ó, máscara para cabelos danificados, total repair. Living tem 12 benefícios e é um único produto. 12x1. Ou x1. E o condicionador para hidratação diária. O shampoo e o condicionador são de tratamentos diários. Então é isso, gente. Fica aqui a minha opinião. Quando vocês forem comprar um produto, vocês verifiquem bem se é pro seu tipo de cabelo. Volto a falar, eu ganhei, então o cabelo dá a gente não molha o dente. Por isso que eu não vou mesmo, é... Dar uma nota pro shampoo e condicionador. O Arthur adorou o shampoo, viu, gente? E o meu cabelo é mais olhoso que o meu, até. E é isso. Quando eu tiver dinheirinho de novo, com certeza, a máscara eu vou comprar. O living tá lotado, ó. Cheio. Dá muito. E eu só uso ele quando eu vou fazer a escova mesmo. Obrigado. Um beijo grande. Ah, esse é um vídeo sincero, porque eu não recebi pra nada. Eu não recebo pra nada. Eu não tenho parceiros, eu não tenho a galera que me banca, mas se alguém quiser me bancar pra fazer publi, tô aí e eu sou sincera. Beijo grande. Beijo grande.